Galera, agora olha só aqui o que eu vou passar para vocês. Guarda gancho, certo? Muitas pessoas acham que gancho é só para raspar. Olha que finalização top. Presta atenção. Minha mão de apoio, para ele não me deitar antes de eu ajustar a minha posição. Então como eu vou ter que tirar a mão, porque nessa posição eu não vou ficar para a faixa, eu vou pegar a lapela. Então eu coloco a cabeça no peito dele para ele não me deitar. E vou vir aqui, abrir, passei para cá. Certo? Agora olha que posição mais top e simples. Nada de firula. O pé sai e a hora que eu venho eu deitando. Nesse meio tempo o pé de lá vai para o quadril. Aí eu largo a faixa, a lapela, encaixo o triângulo junto com a armadura. Vou fazer o outro lado. Galera pediu demais e nós lançamos agora o nosso curso de guarda gancho, guarda de borboleta. Mais quase 30 vídeo-aulas. Drill, raspagem, finalização, passagem, pegada de posto, tudo. Do básico ao avançado. Membros inferiores, leg lock, panturrilha, tudo. O melhor é o seguinte. R$ 29,90 na promoção. Não perca tempo, senão tu perde e vai depois comprar no valor normal. Olha lá. Cheguei. Estou aqui. Então galera, a hora que eu for deitando aqui, esse pé de cá firme no quadril. Para ele não vir para cima de mim. Largo a lapela e venho puxando o braço e ajustando o triângulo perfeitamente, sem nenhuma dificuldade. Dois ataques ao mesmo tempo. Triângulo e braço. Beleza? Clica no link que está aí na descrição. R$ 29,90 não dá para comer nem hambúrguer, galera. Tu vai levar teu jiu-jitsu a um outro nível. É melhor guarda para quem é leve e tem perna comprida igual o Thiago. Beleza? Usa.